Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E o governo divulgou hoje uma lista de empreendimentos públicos federais aptos a receber investimentos por meio de novas parcerias com o setor privado. São obras na área de transportes. Estão na lista os aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, o terminal de trigo do Rio de Janeiro, o terminal de combustíveis de Santarém, além de trechos de rodovias e ferrovias. A medida faz parte do programa de parcerias de investimentos, o PPI, criado pelo governo para atrair investidores para projetos de infraestrutura. A intenção é gerar empregos e crescimento para o país. E para acelerar os investimentos nessas obras de infraestrutura e dar mais segurança jurídica aos investidores, o governo publicou medida provisória que regulamenta o PPI. A expectativa é atrair inicialmente pelo menos 15 bilhões de reais. Rodovias, ferrovias e aeroportos. Setores envolvidos na medida provisória sobre as concessões, que é quando um serviço é destinado à exploração pela iniciativa privada. A maior novidade é permitir que uma concessão, por exemplo, de uma rodovia, seja devolvida para o governo. Hoje isso pode ocorrer, mas envolve necessariamente a justiça. Agora o processo pode passar, caso o governo e o Tribunal de Contas aprovem, por uma arbitragem, formada por técnicos especializados, que vão calcular a indenização que será paga pelas melhorias feitas na concessão. Concluído o processo, a área poderá novamente ser concedida. Esse mecanismo da arbitragem, a nosso ver, é a grande novidade dessa medida e que cria um ambiente de maior segurança jurídica, maior celeridade nas decisões e de maior confiabilidade entre os concessionários e as agências reguladoras. Segundo o Ministério do Planejamento, as novas regras para as concessões não têm como objetivo auxiliar grupos que passam por dificuldades econômicas e não conseguem explorar de forma adequada o serviço. Na verdade, o maior objetivo é modernizar as concessões. Segundo o governo, a expectativa é atrair pelo menos 15 bilhões de reais em investimentos com a prorrogação dos contratos. A maior parte das manifestações que nós tivemos são relacionadas à inclusão de novos investimentos em concessões já existentes. Já existem 34 projetos previstos para concessão pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com a medida provisória, a ideia é garantir mais segurança jurídica para os investidores e atrair mais investimentos para o país. Esses são elementos dessa medida provisória que compõem, como eu disse, o conjunto de ações que o governo vem tomando, em conjunto com as medidas mais importantes de ajuste fiscal e demonstrando que o governo federal está ativo, está atuando de maneira bastante decidida, objetiva, não só para a concretização do processo de ajuste fiscal, mas também para a solução dos principais problemas que afligem a economia brasileira. E o Produto Interno Bruto do Agronegócio cresceu nos primeiros oito meses do ano. O dado foi divulgado hoje pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandro. Olha, é isso mesmo. A avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apontou o crescimento de 3,43% nos primeiros oito meses de 2016 no setor do agronegócio. E esse crescimento foi tanto no setor agrícola quanto no pecuário. Só no mês de agosto, o setor agrícola cresceu 0,69% e o pecuário 0,72%. Portanto, aí, de janeiro a agosto de 2016, em comparação ao mesmo período do ano passado, o estudo mostra um desempenho muito importante, muito forte, muito positivo em todas as áreas do agronegócio. Um crescimento aí de 3,43%. Leandro, e o ano está só, ainda não acabou, está só no mês de novembro. Volto contigo, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E olha, este domingo foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer divulgaram novos dados sobre a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Um dos principais problemas é que os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças comuns da infância. Mesmo com essa dificuldade, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Quando começaram a aparecer manchas no corpo do Pedro Lucas, de 7 anos, a mãe dele ficou preocupada. Juliana levou o filho a um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro, onde mora. E o diagnóstico foi leucemia, ou seja, câncer na medula óssea. O tratamento já dura oito meses e a criança deve passar por um transplante de medula em breve. Oito meses de tratamento já, assim, está quase no final, só que assim, ele tem indicação para transplante, né? Só que ele já conseguiu doador, aí só está esperando chamar mesmo. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e a segunda causa de óbito nesse grupo, atrás apenas de acidentes e mortes violentas. Só no ano que vem, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 12.600 novos casos na faixa etária de 0 a 19 anos. E como os primeiros sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para aumentar as chances de cura. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Inca e o Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, faz um panorama sobre os casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Pela primeira vez, é possível estimar a taxa de cura para o câncer em crianças e adolescentes no país. Na faixa etária de 0 a 19 anos, a taxa de sobrevida é de 64%. Os índices são mais elevados nas regiões sul e sudeste do que no centro-oeste, nordeste e norte. Os dados mais recentes indicam que em 2014 foram 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil. A leucemia representa o maior percentual de incidência, seguida dos linfomas e tumores do sistema nervoso central. Segundo o Inca, o percentual de cura do câncer em criança é maior do que em adulto. São vários desafios. O primeiro desafio é que a criança chegue ao centro de tratamento com a doença numa fase mais inicial. Hoje em dia, nós recebemos muitas crianças com tratamento já com uma doença muito avançada ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, então, é necessário que haja acesso, maior acesso aos serviços de atenção primária, que a rede funcione melhor de atenção primária, secundária, terciária. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.